Segura, segura! Não, mas vamo cair aqui antes, ô Fernando. Vamo aterrissar ali! Vamo, vamo. Vamo. Cadê o Japonei? Ele não vai jogar? Falou que 9 e meio ele volta. O Japonei também sai sempre porque eu não vejo ele. Mano, dá pra cair na vila do Chaves, viu? Não tem ninguém ainda, eu acho. Ah, agora... Então ele não vai jogar o tom agora, mano. Ah, tá errado. Tem gente! Você viu que tem gente? Caiu perto ali. Eu vi barulho, eu vi barulho. Chegou, chegou inimigo, inimigo. Caiu aqui. Ah, mano, vai comando o cu, velho. Tô sem nada, Mario. Tem coisa aí, mano? Ó. Tem cara aqui, mano. Deixa a arma boa pra você aí. Tem cara de blindagem. Aí eu solto. Será que é aqui mesmo? Não, deu inimigo, vocês ouviram? Ah, não. Mas é que você pulou aqui. Eu acho que... Não, eles tão lá no banco. Gente, gente. Seguindo. Nossa, mas é muito longe. Blindagem corporal. Passou perto, G. Vamo na vila do Chaves, mano. Eu acho que não caiu ninguém lá. Vamo. Quebraram a vida, hein? Ah, é uma boa pergunta. Por que que é vila do Chaves isso aqui, né? Porque... Porra. É, ah. Não sei quem é esse nome. E sabe o que é pior? Eu já vi com um amigo meu. Esse jogo. O que que os moleques me convidou? E eu não conheci os cara. Só que ele tinha um, né? Aí eu falei assim, ó. Vamo cair na vila do Chaves. Pera, ó. Bora, bora. Pera. Já identificou imediatamente. É? Não, é porque os moleques... Os streamers ficam falando, né, cara? Sim. O Nine fala toda hora. Vila do Chaves. Ah, verdade. Verdade. As vezes foram eles que deram o sinal, né? Todo mundo copiou igual um dos tontos. É, lógico que é. Todo mundo copia tudo, né? Ah, não sei se os cara falam do jogo. É lei, né? É lei, é lei. Ah, é. Que isso aí? Deu termite até no show aí o barulho? Caraca, mano. O Matheus, ele tá em todo lugar que eu vou lutear, ele tá, mano. Viu por um telhado, sabe lá como, mano. Que da hora, né? Que da hora, né? Não, não tem dinheiro, mano. É? Não tem, mesmo. Vocês fizeram tudo loot, já as casas aqui do lado? O Matheus, com certeza, fez. Fazer as tendas aqui. Mas não vem dinheiro, mano. Não, então. Tá osso. Fazer as tendas, como se tivesse alguma coisa nessas tendas. Legal, né? Quando a gente cai safe, não vem dinheiro. Bande inimigo acima! Doente inimigo acima. Aí, os três... Deu, 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 deu o dinheiro, deu o dinheiro, deu o dinheiro, deu o dinheiro, deu o dinheiro. Bora, 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 bora. Tá, bora, bora. Criando a por aqui. Vigiram cacha. Tá limitante. E eu joguei no telhado essa porra, mano? Joguei no telhado, mano. Ah, não, caiu... Olha, velho. Quase massa, amarelo. Ah, velho. o 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 a brincadeira acabou você está indo para o Warzone Ricardo vamos esse ano para a brindade cara o 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